Salmos 68 Levanta-te, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante deles os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os imperes. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus. No seu lugar santo, Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saias diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizestes provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à prece, e aquele que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata e as suas penas de ouro amarelo. Quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como ensinai no lugar santo. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertencem aos livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Diz-se o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás. Entre eles, as donzelas tocando a dufa. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon, e os príncipes de Náfitali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizestes para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende ásperamente as feras dos canabiais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam uma guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reis da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz. Dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao Seu povo. Bendito seja Deus.